Bom, esse ataque começa na abertura italiana, certo? Vamos lá, as brancas jogam em E4, as pretas em E5, cavalo F3 atacando esse peão e as pretas respondem atacando, defendendo o peão em E5 e as brancas colocam o bispo em C4, que é a abertura italiana, atacando o peão em F7 Bom, vamos lá, normalmente as pretas já fazem um contra-ataque porque esse peão aqui em E4 está livre, está sem proteção então elas já fazem esse contra-ataque aqui ok, e a gente faz o famoso ataque frango fruto nós estamos aqui defendendo o peão em E4, né? e ao mesmo tempo atacando o peão de F7 né? então já é um ataque e uma defesa é um ataque muito importante se as pretas não souberem jogar, elas vão entrar em dificuldades rapidamente uma possível continuação aqui é a seguinte as pretas têm que bloquear esse ataque porque minha ameaça agora é tomar o peão ou de bispo ou de cavalo e as pretas conseguem somente defendê-lo dessa maneira sem mexer na dama, né? a melhor resposta das pretas é essa E5 é o que usualmente o jogador de prensa faz as brancas vão, tomam as pretas retomam né? e aparentemente defenderam esse peão bom, só que o ataque começa aqui, né? cavalo toma F7 ele está atacando, dando um duplo na torre e na dama e o rei normalmente toma o cavalo porque se ele não tomar, ele vai perder a torre, né? você vai tirar a dama, mas ele vai perder a torre então o rei normalmente toma o cavalo e agora as brancas já saem com dama F3 o rei nessa posição tem várias saídas, né? a pior delas é essa aqui eu já vou mostrar pra vocês que se o rei fizer isso ele está perdido, né? é rei G8 se ele fizer rei G8 as brancas respondem com o D5 cheque as pretas ele não tem saída, né? ou você cobre de bispo ou de dama ou a dama toma o bispo, né? olha o que pode acontecer se o bispo vier pra cá você toma novamente e mate então a dama vai tomar o bispo você retoma de dama novamente ele não tem mais jeito ele vai ter que cobrir pro bispo e mate então mate em 10 lances, tá? até que a pior jogada pro rei realmente é sair pra pra G8 se as pretas não fizeram isso o cara já tá manjando então ele já tá jogando bem então ele vai jogar aqui, ó rei e 6 por que rei e 6? porque ele protege o seu cavalo, né? agora você tem duas proteções rei e dama e nós temos dois ataques expulginho e dama ah! aí as brancas já vão cavalar C3 agora ficam com três proteções três ataques e as pretas só tem dois, né? rei e dama então as pretas tem várias saídas aqui também uma delas é jogar cavalo em D4 então agora você tem três ataques em três proteções, né? uma continuação possível seria rock as pretas vão fazer mais um reforço na proteção de cavalo com C6 as brancas contra-atacam no centro com D4 as pretas tomam em D4 tomam o pinho de D4 o cavalo sai né? já saindo do ataque desse peão, né? notem aqui que essa coluna aqui do rei a coluna E está aberta né? cavalo para E4 tá? e aí o jogo está fácil para as brancas porque, ó é como eu estava falando essa coluna está aberta né? eu posso fazer um bispo G5 aqui já atacando a dama porque o meu cavalo está protegido do bispo, né? torre D1 torre E1, né? posso fazer várias coisas né? essa torre pode vir para cá essa torre pode vir para cá né? então o rei já está em maus versões aqui lutando aqui nessa posição aqui o cavalo que jogamos as brancas jogam o cavalo C3 já atacando esse cavalo aqui o que acontece? agora nós temos três ataques eles têm duas defesas então as pretas vão defender e se elas defenderem agora de uma outra forma que seria um cavalo E7 também não é muito interessante elas defenderam, tá? agora tem três, né? ataques, três defesas aí as brancas podem continuar assim D4 as pretas tomam atacando esse cavalo tudo bem o nosso cavalo sai e toma aqui D5 tá? perfeito? toma em D5 né? ou toma em D5 ou voltando podem também jogar bispo G5 cravando esse cavalo ou seja esse cara já não tem essa proteção desse cavalo mais só fica com duas e aí a situação das pretas também é difícil porque ó agora a gente pode a gente pode tomar nosso cavalo tá? as brancas fazem o rock do 1 né? explorando essa coluna D que tá aberta uma possível continuação seria 6-6 né? protegendo esse cavalo né? e as brancas agora tem torre E1 também então o que acontece aqui? as brancas tem duas colunas centrais controladas pelas torres um belo de um ataque as pretas estão com o rei no centro não podem rocar mais né? não tem mais jeito dois cavalos cravados um pelo bispo e outro pelo outro bispo então a situação das pretas é terrível daí vocês já veem o poder desse ataque essa é a visão das brancas né? e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que as pretas podem se defender nesse ataque e saírem se bem nessa defesa tá bom? espero que vocês tenham gostado deem seu like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo obrigado obrigado